Olá meus trocadalhos e trocadalhos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E vamos aqui com o unboxing triplo Começando aqui pela Game Lutz da Nerd Lutz Trocadalho Se você é um assinante da Nerd Lutz Use o cupom Master Trocadalho Tá aqui na tela explicando o que você tem que fazer Que você ganha um item extra na sua primeira caixa da assinatura Então confira aí nos comentários Nesse trecho aqui do vídeo Que tem coisa bem legal pra falar Então vamos abrir aqui a caixa que A Game Lutz parece que tem umas coisas bem legais Que vocês vão curtir Vamos abrir aqui o primeiro item Eu quero começar pela camisa Que tá aqui ó No mês passado aqui Foi do Esporto ou foi do Game Lutz Vamos abrir aqui a camisa Fazer a mágica Opa E essa camisa bem legal aqui Meio cheio naqueles fliperamas De pegar coisinha de ursinho Bem legal né Que é um Smash Bros Tem um Mario Charizard Ou seja, todo mundo da Nintendo Tá aqui né Porque é referência a Smash Bros Super Smash Bros E eu gostei pra creram essa estampa Nossa Bem legal Camisa vermelha Cor diferente Vamos aqui com o item O que vocês já fizeram? Comente essa estampa Porque essas estampas Da Nerd Lutz São bem legais Eu sempre gosto de sair com elas Vamos aqui pro próximo item Temos aqui uma tigelinha Temos aqui uma tigelinha Luctar Não, é alguma coisa de orc Orc My Life for the Orc Orc Pela Orden Melhor que a A carne aqui Eu tô olhando aqui E não tô mostrando pra vocês Mas bem legal aqui A tigelinha pra comer uns frutilups da vida Uns sucrilhos Bem legal deixar aqui Próximo item que eu tô pegando aqui Opa Um copo Tem tampa Um copo com tampa Bonito aqui Acredito com cristal Você tá vendo? Não dá pra ver se vocês vão ver detalhes no vídeo Water Level Mario Ou seja A fase que a galera mais odeia Mario e Sonic São as fases d'água Se você gosta ou odeia Comenta aí se você gosta ou odeia De fases De level d'água Tá aqui o Mario Ah, tem o Sonic Acho que tem vários jogos aqui De level d'água Mas bonito, compa Apesar da fase da galera odiar Comentem se você odeia ou não Dessas fases Dessas fases Vamos aqui Vou pegar uma parada Que é diferente Olha que legal Super Sonic Bros 3 Uma paradinha E pelo que eu tô entendendo aqui É uma capa de almofada Eu tenho uma almofada aqui Eu vou tentar ver se dá certo Colocar ela O Neto deu mesmo Agora meu sofá vai ficar mais gamer Eu tenho que só fechar aqui o zíper Mas Deu certo sim Cadê o zíper? Tá aqui Minha almofada nova Super Sonic Bros Gostei pra caramba Agora dá pra deixar no sofá Mais estiloso Não só capas Vermelhas e amarelas Agora vai ter essa capinha aqui Do Sonic Gostei pra caramba Tá bem Legal essa capa de sofá Capa de sofá Capa de almofada E vamos aqui O último item Que eu acho que é o último Que é Olha que maneiro A espada do bruxão The Witcher Não é isso? A espada do bruxão Se não me engano É a segunda espada Do The Witcher Já tivemos essa daqui Anteriormente pela Nerd Loot Que eu sempre esqueço Faz tempo que eu não jogo The Witcher Apesar de ter visto a série há pouco tempo Na série não explica Tem a espada Pra monstro E tem essa espada Pra ser humano Aí cada um tem Seus coisas diferentes Mas aqui mais uma espada No caso essa daqui Da Nerd Loot Para itens colecionáveis The Witcher Que também é de jogo Agora virou jogo Virou série Virou tudo Livro Mas essa aqui Tá na Game Loot Vamos dar uma conferida Pra ver se não faltou nada Aqui nessa caixa Vamos conferir aqui Abriu aqui o spoiler Game Loot 14 Ou Reborn Que é a volta da caixa Camiseta Super Smash Toys Que eu gostei dessa camisa pra caramba O Iron Sweater Sword Inspiração no The Witcher 2 Capal de almofada Super Sonic Bros 3 Tigela For The World Inspiração no Warcraft E o Copo Euforia Water Level Inspirado no Mario Sonic e Donkey Kong E tem coisas de Donkey Kong Também aqui nessa arte Ah tem sim É o Peixinho Espada Mas é o Mario Que tá Um Peixe Espada Comentem se vocês acharam Desses itens Vou fazer a enquete Depois perguntando qual o melhor item E vocês já sabem Vai ter foto no Instagram Arroba canal Trocadalho e tudo mais Se inscreva nas redes sociais Assine Nerd Loot Se você gosta de itens incríveis assim E obrigado por assistir o vídeo Vê, dê like Compartilha Essa parada toda Pra ele ter assistido o vídeo Fui Tem pessoal Tchau Tchau